E aí pessoal, tudo bem? Então vamos começar mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai estar implementando os botões aqui de fazer o backup e restaurar o backup da nossa base de dados. Como a gente está trabalhando com o banco de dados AXIS, vai ser uma tarefa um pouco simples. Se a gente estivesse trabalhando com o banco de dados no SQL, SQL Server, aí essa forma que a gente vai estar abordando aqui não seria tão simples assim. Bom, vamos lá. Então vamos em Toolbox e a gente vai adicionar dois componentes aqui. A gente vai adicionar o componente Save Dialog e Open Dialog. Então, Save Dialog para abrir uma caixa para salvar o backup e uma caixinha do Open Dialog para restaurar o backup. Vamos lá. Coloca no formulário Save Dialog e depois o Open Dialog. Certo? Eles vão ficar aqui embaixo. Save Dialog e o Open File Dialog. Beleza. Feito isso daí, vamos dar dois cliques no botão aqui que vai ser responsável por executar o backup. Vamos dar dois cliques e eu vou adicionar o comando aí. Se Save Dialog, um ponto, Diálogo, show Dialog, igual ou igual ao método, Dialog Result, ponto OK. Então, o que é isso daí? Se a pessoa pegar e clicar no botão, vai abrir a caixinha de diálogo para ela salvar. Se ela clicar em salvar, então ela vai executar o if. Se ela clicar em cancelar ou se ela fechar a caixinha do salvar, o arquivo, aí ele vai cair no ELSE. Então, vamos construir o ELSE já. Então, se ela cancelar, então, MessageBox, ponto show, operação abortada. Cancelada. Mensagem de botões, ponto OK. Mensagem de íconos, ponto RELO. Certinho. Então, se ela clicar em cancelar, vai ser abortada. Se ela clicar em OK, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse arquivo e vai copiar para o local onde que a gente deseja. Então, System.io.file.copy. Então, a gente vai fazer uma cópia da nossa base de dados para um outro local. Se vocês olharem aqui, a hora que eu abro parênteses, ele já fala aqui para mim, ó. Copia um arquivo existente e um novo arquivo. Aí ele pede aqui dois parâmetros. SourceFile, que é onde que está o arquivo, e o DestinoFile, onde que o arquivo vai ficar. Então, onde que está o meu arquivo de banco de dados? O arquivo de banco de dados meu está rodando junto com a aplicação. Então, está no mesmo diretório da aplicação. Então, eu posso utilizar o comando application.startuppet.toString. Daí, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar onde que a aplicação está sendo rodada. Então, se eu instalar minha aplicação no C2 pontos, ele vai pegar o caminho C2 pontos. Se ele instalar no arquivo de programa, vai pegar o diretório arquivo de programa. O desktop, o diretório do desktop, assim por diante. Beleza. E agora, eu preciso passar qual que é o nome da minha base de dados. Qual que é o nome do meu banco de dados. Então, qual que é o nome do meu banco de dados? Só, eu entro aqui, ó. Então, minha aplicação. Aqui, quando ela está rodando, ela roda dentro do debug. O meu banco de dados chama dbsystem. Então, eu vou copiar o nome aqui, dbsystem. Ponto a extensão dele. mdb, que é a do Axis. Certo? Vírgula. Qual que vai ser o destino? Que eu vou salvar o arquivo. Onde que eu vou salvar ele? Vou salvar no caminho onde que a pessoa escolheu na caixinha do Save Dialog. Certo? Então, aqui, ó. A gente já fez uma cópia do arquivo. Então, praticamente, o backup está aqui. Vamos agora só dar uma implementada aqui na parte de design. Desculpa. Vamos lá. Save Dialog. Vamos nas propriedades dele. Vamos colocar uma extensão diferente aqui. Por quê? Porque daí, esse arquivo de backup vai ser único. Então, a gente só vai aceitar abrir o... Restaurar o backup se tiver a extensão que a gente definir. Também, a gente vai salvar com a extensão própria já, para não causar problemas. Vamos colocar a extensão aqui, ó. BK ou TEP. Vocês podem colocar qualquer extensão, hein? Não tem problema. E aqui em Filter, é um pouquinho mais complicado esse código aqui. E geralmente a gente esquece. Então, o que a gente pode fazer para ficar mais fácil? Vou digitar um filtro inválido. Ele vai dar uma mensagem de erro para mim. Aqui, ó. De alerta. Propriedade não é válida. Vamos clicar em detalhes aqui. E aqui ele dá um exemplo, ó. Exemplo. Copia o exemplo. Dá um CTRL C aí. Fecha. E aí, vocês vão lá em Filter de novo e cola. Beleza? Só que isso daqui é um exemplo para quê? Para TextFiles, o arquivo de texto. No nosso caso, a gente está criando um backup. Então, vocês podem colocar qualquer texto aqui. Backup. Oteca. E aqui, System Oteca. E aqui a gente vai colocar qual que é a extensão. Então, asterisco. Becal Teca. E aqui também, depois do pipe. Becal Teca. E o resto aqui continua igual. All Files. Abre parênteses. Asterisco. Ponto asterisco. Pipe. Asterisco. Ponto asterisco. Fecha a aspra. Certo? Vou dar uma esticadinha aqui para vocês. Às vezes fica mais fácil de enxergar. Então, vai ficar assim, ó. Backup. System Oteca. Abre parênteses. Asterisco. Ponto asterisco. Bcal Teca. Pipe. Fecha parênteses, aliás. Pipe. Asterisco. Bcal Teca. Pipe. All Files. Abre parênteses. Asterisco. Ponto asterisco. Pipe. Asterisco. Ponto asterisco. Fecha aspas. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Essa aqui é a rotina para fazer o backupzinho do nosso banco. Vamos salvar aí. Salvou. Vamos executar. Vamos executar. Vamos lá. Usuário. C1234. Confirma. Cliquei no backup. Onde que eu quero salvar o meu banco de dados. O meu backup. Vou salvar aqui na área de trabalho. Backup System Oteca. Vamos clicar em salvar. Salvou. Não deu a mesma mensagem. Vamos colocar depois o message box para ficar mais fácil para o usuário saber que a operação foi concluída. Minimizei aqui. Então, vamos ver aqui onde que ele salvou. Aqui, ó. Backup System Oteca. E olha lá a extensão que ele colocou, ó. Becalteca, que é a extensão do nosso arquivo. Já não é mais um MDB. Certo? Então, jóia. Vamos voltar aqui. Vamos dar dois cliques de novo no botão para executar o backup. E vamos colocar o message box aqui só para ficar mais claro para a pessoa saber que foi gerada a operação. Foi gerado o banco. Ó. Backup. Realizado. Com sucesso. Aqui, OK. E o ícone de information. Volta. Information. Beleza. Então, a operação de backup está pronta. Vamos fazer agora de restore. Vamos voltar no formulário principal. Dois cliques no botão restore. E aí, a lógica é a mesma. Então, posso até copiar a parte do backup aqui e colar no botão de restore. Só que, em vez de ser o save dialog, agora a gente vai ser o open, que a gente vai abrir o arquivo, né? Então, open dialog.file name. O pão de show dialog, desculpa. Se for igual ao OK, ou seja, se a pessoa escolheu o arquivo que ficou em abrir, a gente vai fazer a cópia do arquivo. Aliás, antes de fazer a cópia do arquivo, se a gente for copiar no Windows um arquivo com o mesmo nome para um lugar onde já existe um arquivo, ele vai gerar um alerta falando que o arquivo já existe. Então, o que a gente tem que fazer? No caso do Windows, a gente manda sobrescrever ou copiar com um nome diferente. Nesse caso nosso, vai aparecer essa mesma mensagem se a gente tentar voltar a base de dados para o lugar, se o arquivo já existir. Então, vamos excluir primeiro o arquivo que existe para depois fazer a cópia de novo. Então, vamos testar primeiro se o arquivo está lá, se a pessoa não perdeu ele. Então, se... Vamos lá. System.io.file.existe Então, se o arquivo existe, qual que é o arquivo que a gente está verificando se existe? O arquivo de banco de dados original da pessoa. Então, se esse arquivo existe no diretório, nesse diretório, vamos excluir ele. Então, system.io.file.delete Então, vamos excluir ele. Esse arquivo aqui. Beleza. Então, se ele existir, vai ser excluído. Passou por essa etapa aqui, ele existindo ou não, vai chegar aqui embaixo, a gente vai copiar de novo o arquivo para o local de origem. Então, como vocês já sabem, o cópia é o caminho de origem e o caminho de destino. Qual que é o caminho de origem meu agora? O caminho de origem é o Open Dialog, que é onde que a pessoa escolheu o arquivo. Vamos lá. Então, Open Dialog.FileName. Então, o arquivo que a pessoa escolheu. E o destino é o mesmo destino de antes. Então, Application.Startup.TrueString, mais o nome do banco de dados, DBSystem. E aqui a mensagem de volta para a pessoa saber que foi restaurado o backup. Então, backup restaurado com sucesso. E aí já era, pessoal. Só para terminar, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez no Save. A gente acrescentou uma extensão para salvar o arquivo e agora a gente só pode ler os arquivos que possuem aquela extensão. Então, vamos selecionar o Save aqui. Vou copiar aqui essa propriedade Filter, que a gente tinha definido antes. Vou clicar no Open. Vou colar ela num lugar, que vai ser a mesma coisa. E no Default Extensão aqui, eu vou colocar o BKOTEC, que é a extensão Default. Então, BKOTEC. Vai estar a mesma coisa. BKOTEC. Certinho. Então, vamos salvar. Vamos executar. Vamos gerar de novo. Não havia nem necessidade, né? Mas, vamos sobrescrever esse arquivo. Dizer substituir sim. E agora... Opa! Deu erro aqui no... Arrange Existe. E deu um errinho aqui, falando que o arquivo já existe. A gente pode tratar isso daqui com try. Vamos lá. Try. Cat. Recept. Ex. Massage Box. .show. E ocorreu um errinho. Mais um errinho. O que aconteceu? Vamos lá. Vamos executar. Aliás, pessoal. Ocorreu o erro por causa da mesma coisa aqui, ó. É claro que o try agora vai tratar o erro, mas qual que é o problema aqui? O problema é que o arquivo existe. No mesmo caso aqui. Então, a gente pode fazer... O try vai capturar esse erro no caso aqui. E a gente poderia colocar um finale para ele fazer a operação de novo. Então, é o seguinte. Se o arquivo já existir, na hora de salvar, ele vai dar uma mensagem que ele vai substituir. Tá ok. Só que daí, a hora que chegar nesse copy aqui, ele vai tentar copiar e vai ver que já existe um arquivo com aquele nome. Ele vai gerar o erro, vai cair no cat. Caiu no cat, ele vai mostrar a mensagem de erro e eu posso finalizar fazendo a mesma operação. Ou se não, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tratar se o arquivo existe. Vamos lá. Se o arquivo já existir, é só eu colocar esse teste aqui, ó. Só que em vez de ser agora o application startup, vai ser o save dialog. Então, vamos lá. Vê? Acho que fica mais fácil assim. Save dialog.file name. E aqui, a mesma coisa. Save dialog.file name. E eu tiro essa aspa aqui. Assim fica mais simples, eu acho. Vamos lá. Rodamos. Vamos. 1, 2, 3, 4. Confirma. Gero backup. Vou escolher o mesmo arquivo. Salvar. Existe. Desejo substituir sim. Backup realizado com o CES. Beleza. Acabou o erro. Vamos dar uma olhada se ele salvou aqui. Está aqui o nosso backup. E agora, eu vou gerar um erro aqui, ó. Então, no... Esse daqui é a minha solução. E meu sistema está rodando aqui dentro. Com esse banco de dados. Dia 12 de 4 de 2011 às 11h56. Vou excluir esse banco. E não existe mais agora. Supondo que dê algum problema na minha aplicação. Perdi minha base de dados. Eu vou restaurar o backup. Vou lá. Restaurar o backup. Vou selecionar o backup que foi gerado. Então, backup System Otec. Aqui ele já faz o filtro, ó. Então, só posso escolher o backup Otec. E vamos clicar em abrir aqui, ó. Abriu. Backup restaurado com o CES. Legal. Vamos ver se ele restaurou. Na parte da minha solução lá. Está aqui, ó. 12 de 4 às 11h56. Opa. 11h56. Ah, sim. Aqui ele pegou o banco de dados que foi originado. Não gerou pela... Foi a data que foi modificada. Não a data que foi criada aqui. Então, mas ele recuperou o banco aí. Está funcionando. Dá para fazer um teste. Vamos lá. Editora. Tem um editor aqui. Vamos adicionar mais um. Registro salvo. Beleza. Vou fechar aqui. Vamos abrir de novo. E, ó lá. Salvou. Vamos olhar no banco. Editora. Está salvo. Então, é isso aí, pessoal. Essa aula fica por aqui. Até a próxima. Vamos começar. Vamos lá. Obrigado.